O turismo é cada vez mais importante em termos internacionais como indústria, o turismo cultural também, isso implica que os espaços saibam lidar com essa tensão nova que muitas vezes acontece na cidade, nem sempre o facto de haver mais turistas culturais torna a cidade culturalmente mais interessante. Dentro dos projetos que desenvolvemos, um que é referencial e que hoje vou aqui partilhar foi a preparação da candidatura de Guimarães à Capital Europeia da Cultura, fomos a equipa responsável pela preparação juntamente com a Câmara Municipal de todo o processo de candidatura, o que fez com que mais tarde a Câmara me tivesse convidado para ser o diretor da Capital Europeia da Cultura e portanto estive fora da empresa há alguns anos, estive a dirigir o projeto, que é provavelmente o maior evento cultural da Europa hoje, e portanto ter essa partilha no âmbito da pós-graduação e do tema em concreto dos eventos na relação com o turismo cultural penso que é uma reflexão que vale a pena fazer, quanto um evento consegue transformar uma cidade, quanto a torna mais atrativa, quanto a torna mais interessante para o visitante, mas também que tipo de dinâmicas internas a cidade pode gerar a partir da oportunidade de um evento. No caso de Guimarães a estratégia de promoção foi muito a partir do lugar para fora, ou seja, muito do envolvimento da comunidade como primeiro interlocutor do projeto, e ela própria ser a embaixadora do projeto. Ao ponto do próprio slogan do projeto e da cidade agora, ter sido Tu fazes parte. Em Portugal a consciência da importância da expressão cultural como motivo de visita turística tem vindo a crescer, mas ainda numa perspectiva, na minha opinião, um pouco tradicionalista, a ideia de que o turismo cultural é basicamente um turismo de património mais passivo, e não tanto que implica a participação e a construção de experiências em conjunto com o próprio turista. Penso que é por aí que devemos evoluir. Estamos a começar outro congresso mundial, este que traz a Lisboa 10 mil pessoas. É um grande desafio, não a nível de empresa, porque nós estamos habituados, mas a nível de estruturas da cidade. As estruturas hoteleiras são suficientes, mas as estruturas do local para a realização de congresso não é suficiente, nem de longe, nem de perto. O que nos traz problemas acrescidos, porque temos que construir salas, porque temos que montar audiovisuais, temos que fazer tudo de raiz em três pavilhões que não têm nada. Porque não estamos a falar de infraestruturas de um auditório para mil pessoas, nós estamos a falar de infraestruturas de um verdadeiro centro de congressos, como existem, por exemplo, em muitíssimas sociedades espanholas. Estes futuros profissionais têm vários desafios pela frente. Têm um desafio da aprendizagem, que é um desafio importante para quem começa uma carreira, mas têm também um desafio importante no que diz respeito à luta por melhores condições da classe que todos nós representamos.